Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidia e esse é o albergue no teatro e hoje vamos falar sobre vila. Como vocês devem perceber, eu hoje estou sozinha, sim. A neném teve um pequeno contratempo, então ela não pode aparecer. A peça fala sobre o destino que será dado a uma vila que costumava servir como base para torturas e até execuções durante a ditadura militar do Chile. Assume Augusto Pinochet, antigo homem de confiança de Allende, que no dia 11 de setembro entra com tanques em Santiago e bombardeia o Palácio de La Moncada. E aí eles perguntam, o que nós faremos agora? Vai virar um museu? Vai virar uma casa de visitação, onde as pessoas podem entrar e vivenciar? Ou seja, vamos reconstruir a vila como ela era para que as pessoas possam voltar a sentir o que todo mundo sentiu e perceber e não errar mais nesse sentido? Ou vamos fazer um museu para que as pessoas possam lembrar como era, mas não vivenci da mesma forma ou que não façam uma ode ao horror ou a qualquer outra coisa que tenha existido durante o período militar? Três mulheres são incumbidas de decidir o destino. O que elas farão? Qual será a decisão que elas tomarão as três juntas, em conjunto? E justamente daí que começa todo o conflito da peça, porque de início tem uma votação e nessa votação elas têm que votar só se elas concordam em reconstruir e a pergunta é sim ou não? E uma das três responde marituel, que significa dez vezes venceremos em mapuche. E aí fica um jogo, quem será que escreveu, no caso, quem anulou o voto? Quem escreveu marituel? Uma delas nem sabe o que significa marituel, será que ela realmente não sabia? Será que como fica tudo isso? Então, fica um jogo durante todo esse tempo. Como elas não chegam num consenso, elas ficam até mesmo defendendo algumas teses. Então, ali duas são colocadas para defender cada uma um produto. Então, uma será colocada para defender um museu completamente moderno, branco, uma coisa assim, e a outra será colocada para defender que se reconstrua a vila. E tanto numa das ideias, que era reconstruir, quanto a outra, que era um museu, assim que elas terminavam a apresentação, ficavam, ah, essa era boa, essa sim, olha, essa é melhor, prefiro que fique assim. Aí quando terminava a outra apresentação, eu ficava, não, acho que é melhor essa. Não, você tem razão, é melhor essa. Então, tanto elas ficavam confusas, quanto eu ficava confuso, tipo, o que será melhor? O que será que devia ser feito? O que será que devia acontecer ali? Porque eram muito convincentes e muito interessante a colocação das duas, mesmo elas não se colocando, tipo, eu defendo isso. Elas precisavam como defender uma tese, num debate, mesmo sem ser aquilo que elas desejavam. E ainda assim, elas eram bastante convincentes. Inclusive, numa das apresentações, né, que seria da casa reconstruída, da vila reconstruída, eles colocam uma maquete em palco, e nessa maquete eles colocam o uso de uma câmera. E conforme essa câmera vai passando por dentro da maquete, vai passando uma projeção no telão, que ficou completamente inteligente e muito instigante. Ficou assim como se a gente estivesse vendo uma vila de verdade, né, um prédio reconstruído de verdade, não só uma maquete. Não nos dava a impressão de que era uma maquete na tela, nos dava a impressão de que era um prédio de concreto, que estava ali certinho, inclusive com tudo do tamanho aumentado. Ficou muito legal, foi um uso muito inteligente da maquete, e eu achei essa cena sensacional. A peça é um cenário clean, tem uma mesa basicamente, e tem bastante interação com o retroprojetor, o que, nesse caso, dessa peça foi muito importante, e conversou muito bem com a peça, não teve desconforto em ficar virando, porque estava certinha a apresentação, e a gente conseguia ver muito bem o que era. E foi um complemento bacana para o cenário, porque o cenário era bem chuto. A peça, ela primava mais pelo texto e pelas atuações, não tanto pelo cenário. O texto foi escrito pelo Guilherme Calderon, e ele é chileno, então ele tem uma vivência assim, como nós temos com a nossa, nossa, que horror, ditadura militar, ele tem essa vivência com a ditadura do Pinochet lá do Chile. Então, ele traz uma identificação, uma identidade muito forte do Chile, mas ele mescla muito com a nossa, com a nossa, com a ditadura que vivemos e que fomos infligidos aqui durante tantos anos aqui no Brasil. Então, a direção que consegue trazer isso, o Diego Moskovski conseguiu trazer essa mescla também, e concatenar as ideias dele com a do Guilherme, e fez uma junção muito inteligente das duas histórias. Porque nós vivenciamos o período de ditadura aqui na América Latina, todo mundo ao mesmo tempo. Sabe aquela coisa unida? Enfim, os militares se uniram, deram golpes aí em toda a América Latina, e foi uma coisa louca assim, e foi tudo ao mesmo tempo. Assim como a gente está tendo hoje a onda do conservadorismo, com o Trump, com o... Eu tenho que falar Bolsonaro, né? Com o Bolsonaro, né, e em alguns outros países aí, toda essa volta do conservadorismo, existiu um boom, vamos falar assim, de ditaduras também pelo mundo aí, e de cunho militar. Como aconteceu aqui no Brasil, aconteceu no Chile, aconteceu em outros países, foi uma coisa, uma loucura, uma tristeza, uma coisa que devia ser lembrada, e nunca mais repetida, porque foi uma ditadura e foi horrível, sim. Então, nessa peça, apesar de não ser um teatro documentário, tem muitos pontos reais. Tem uma ficção ali que versa por trás, mas o que nos chama mais atenção, e o que fica mais em evidência, é a fidelidade com documentos encontrados, relatando esse processo que houve. E a peça nos apresenta três atrizes maravilhosas, que construíram três personagens fortíssimas, cada uma com suas características, cada uma com sua personalidade, e apesar das três serem mulheres bastante fortes, elas são muito únicas, cada uma tem o seu eu. Foi construído de uma forma muito particular, cada uma das personagens, eu achei brilhante, teve bastante veracidade. As atrizes são a Flávia Strongoli, a Rita Pisano e a Angela Ribeiro. Elas arrasaram muito, mandaram muito bem. E no final existe uma identificação entre as três, existe um motivo por elas terem sido escolhidas, para compor aquele comitê que escolheria o destino da vila. E essa revelação é uma coisa muito legal, é uma coisa que também nos dá identificação como mulher, sabe? Tipo, eu sou mulher, e apesar de eu não ter vivido, eu me coloco nesse lugar, tenho essa capacidade, a sororidade em si. Também, para arrematar de vez, tem um discurso no final, que eu também não vou dar spoiler para vocês, para vocês decidirem lá se gostam ou se não gostam desse discurso, porque é um pouco controverso, tem alguns críticos que acharam incrível, tem alguns críticos que acharam desnecessário, particularmente eu amei, me emocionei, eu achei incrível, eu achei maravilhoso, essa é uma opinião muito particular, então você tem que assistir para ver se você concorda, se você discorda, se você concordar ou discordar, pode deixar aqui nos comentários a sua opinião também. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Lidy, o que está acontecendo? Você já está gravando? Menina, o que você está fazendo aqui? Vai para lá. Eu não te chamei por um motivo, Lidy, confere ali, está gravando direito? Está, está gravando. Está gravando já? Quero que menina, a gente já terminou hoje, já comecei. Como eu já gravei? Lidy, mas eu vou ter que falar? Vai falar o quê? Sobre a peça, tudo o que eu achei, da direção. justamente. A gente não combinou? A gente tem esse compromisso com o nosso público, que a gente só fala de peça, a gente gosta? Sim. Então, como você teve uma opinião controversa, eu sugeri que você não participasse. Mas eu fico assim, sem participar do vídeo. é honesto, não acha? Até mais. Descense, então. 15. Desculpa, pessoal, então voltando. Obrigada por nos acompanharem até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. Também, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, albergue72. E como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro. Tchau! Tchau!